Tudo bom, pessoal? Hoje vamos falar sobre essa lei de imigração, porque tem muita gente aqui preocupada, muita gente desesperada e muita gente criando aí uma nuvem de fumaça. Obviamente, eu sempre falo isso para vocês, quando vocês virem nuvens de fumaça sendo criadas, com certeza absoluta tem algum serviço sendo vendido paralelamente a isso e alguém está ganhando alguma coisa com isso. Então, tentem, pelo menos, buscar algumas informações com canais profissionais, técnicos, não empresas de consultoria ou youtubers que se metem a dar informações sobre legislação, sobre regulamentação, sobre como funciona uma interpretação de lei, porque não é bem assim que funciona e muitas vezes eles pegam a informação aqui, ali, 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 leem alguma coisa na internet e nunca abriram de verdade um livro ou alguma coisa nesse sentido para poder realmente estudar a fundo e entender como a coisa funciona. Então, eu sugiro a vocês que, primeiro, se acalmem que a coisa não é bem por aí, tá? Segundo, a legislação, e muita gente tem colocado isso de uma forma errada, não é uma lei contra a imigração, ela é uma legislação criada de uma forma, no âmbito estadual, para afetar especificamente os imigrantes ilegais. Então, ninguém está dizendo que a Flórida ou o governador de Santos, eles são contra a imigração. De forma alguma, né? Eles são contra a imigração ilegal. Assim como muitos outros governadores, muitas outras pessoas. E eu digo para vocês que, dentro da própria comunidade brasileira, existem muitos brasileiros que são totalmente contra a imigração ilegal. Eu sou um deles, inclusive, porque a gente sabe o quanto isso traz de problemas para diversas áreas. No último vídeo que eu fiz sobre esse tema, se vocês forem olhar alguns comentários, muita gente está falando, poxa, agora vocês vão ver, agora a Flórida quebra, agora isso. Alguns outros escreveram, vai subir o valor da mão de obra? Deus queira que suba mesmo, porque se vocês pegarem o valor da mão de obra, como estava antes desse caos, e o que eles estão pagando agora, vocês vão ver que o valor da mão de obra caiu e o custo de vida subiu. Então, o que acontece, muitas vezes, na imigração ilegal, com os imigrantes ilegais? Existe um leilão, e eu já venho falando disso em vários vídeos para vocês. Você pega uma pessoa legalizada, onde ela gastou o dinheiro com o processo dele, onde ele se estruturou, onde ele tentou fazer tudo pelo caminho certinho, ele gastou para estar ali no caminho certinho. Ele pega uma pessoa que entrou ilegal, que fez o que fez, e não está nem aí para nada, não paga imposto, não está preocupado. E quando eu falo imposto, não é um imposto que todos pagam. Porque é muito injusto alguém falar assim, ah, não, mas imigrante ilegal também paga imposto. Mais ou menos, ele paga o imposto que todos pagam. Então, quer dizer, de qualquer jeito, ele está tendo um benefício, além do que é o direito dele, porque se eu pago um imposto de renda de 30% e um imigrante indocumentado não tem nem documento para fazer recolhimento desse determinado imposto, os outros impostos de aluguel, de consumo, de compra, de arroz, feijão, carne, gasolina, todo mundo paga de qualquer jeito, sendo legal ou ilegal. E aí, quando você paga a mais, é porque sim, você está sustentando a máquina do governo, você está sustentando a máquina estatal para que ela pague para pessoas que não estão contribuindo de forma alguma. E pelo contrário, eles estão vendendo o trabalho deles de uma forma extremamente barata, uma mão de obra extremamente barata, desumana, inclusive, mas se alguém chega para você e fala, olha, eu corto a sua grama por 100 dólares, chega um outro e fala, eu corto por 30, corta por 30. Obviamente, a pessoa é instintiva a dizer, eu vou no que eu vou gastar menos, eu estou cortando a grama, eu não estou fazendo uma cirurgia super importante, entendeu? Então, isso acaba fazendo sim com que o mercado dispenque muitas pessoas acabam perdendo os seus empregos, as pessoas legalizadas acabam perdendo os seus empregos e as suas estruturas de empregos para essas pessoas que estão ilegais. Mas vamos falar sobre a regulamentação em si. Bom, essa regulamentação, ela trouxe muitas coisas que sempre existiram na lei. Ela simplesmente veio reforçar o que já vinha sendo aplicado, já deveria vir sendo aplicado no país inteiro. Então, ela veio simplesmente reforçando algo que já existia. E ela trouxe alguns outros aditivos aí, algumas outras regulamentações, algumas outras normativas, que na minha visão, e eu honestamente digo isso para vocês, elas são inconstitucionais. Tem gente dizendo aí, eu faço parte de um grupo aqui de WhatsApp de 19 advogados, muitos ali dizem que existem ali pelo menos quatro ou cinco princípios inconstitucionais, quatro ou cinco tópicos que são contra esses princípios constitucionais. Eu acho que não todos eles. Eu humildemente digo para vocês que eu acho que pelo menos dois, no máximo três ali, dependendo da interpretação da pessoa, podem ser inconstitucionais. Mas existe sim uma grande possibilidade de alguma entidade aí entrar, seja a entidade de imigração, seja algum tipo de associação, como o EILA, como advogados de imigração, eles vão entrar aí questionando essa legislação e impedindo algumas coisas. Eu acho que muitos dos pontos dessa legislação, eles são um pouco mais difíceis de serem aplicados, até por falta de pessoas mesmo, falta de contingência, mas existem outros pontos que sim vão gerar aí uma demissão em massa de pessoas, principalmente essas pessoas de salários mais baixos aí, que são geralmente os ilegais, os indocumentados, na verdade, que vão obviamente abrir mercado para outras pessoas querendo trabalhar, principalmente aí na questão de restaurantes, muitos aí dentro da área de estética, que tem comentado bastante, que está perdendo pessoas, está tendo que demitir pessoas, porque as multas que recaem sob o estabelecimento comercial são muito pesadas, são multas diárias, fora a perda da licença dele. Então, acaba sendo extremamente pesado no bolso dessas pessoas, e elas obviamente vão tomar as medidas para tentar evitar essa situação. E se o governador de Santos efetivamente conseguir implantar um terço do que ele gostaria de implantar, com certeza absoluta, nós vamos ter uma saída em massa de imigrantes indocumentados da Flórida. O que, para o comércio da Flórida, ao contrário do que muitas pessoas estão dizendo, eu acho que não vai ser ruim não, eu acho que nós vamos conseguir levantar aí a questão do salário, a questão do mercado na Flórida. Mas, vamos ver, de repente isso pode ser até um balizador, um termômetro, para que outros estados falem, poxa, não deu certo na Flórida, eu não vou aplicar aqui, ou, caramba, deu certo na Flórida, eu vou aplicar aqui também, porque nós vamos levantar o salário dessas pessoas que estão aqui legalmente com documentos. Então, vamos ficar de olho com relação a isso, não acho que seja algo em que as pessoas devam entrar em pânico, se desesperar, sair correndo, montar no carro e fugir da Flórida, porque a coisa vai ser um absurdo, porque muitas dessas regulamentações que foram colocadas nessa lei, eu particularmente acho que vão ser muito difíceis delas serem fiscalizadas, cumpridas e levadas ali a risco. Pode acontecer de um policial, de repente, pegar uma pessoa aleatoriamente por qualquer razão, pode, pode acontecer, mas eu acho que na grande massa não é tão simples assim você implantar do dia para a noite como muita gente está colocando aí e, obviamente, vendendo facilidade para você ir para outros estados. Então, pensem nisso, acalmem, deixem a coisa acontecer. Eu acho que em 30, 60 dias a gente deve ter um cenário um pouco mais definido com relação a isso e a gente volta a falar nesse assunto. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.